Afinal de contas, o que você quer? Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico. E neste vídeo eu vou conversar com você sobre o querer. Voltando à nossa pergunta então, o que você quer? Você quer ser um astro do rock? Você quer uma guitarra dos seus sonhos, um amplificador, um setup incrível? Você quer uma namorada linda? Você quer carros, dinheiro, sucesso, fama? Afinal, o que você quer? Segunda pergunta, afinal, o quanto desse seu querer é seu de fato? E o quanto foi implantado em você por propagandas e outras peças publicitárias? Não me entenda mal, eu sei que é extremamente importante que existam peças publicitárias, marketing, propaganda, porque as pessoas e os serviços, eles precisam divulgar a você que eles existem, tá? Mas tudo tem que ter muito cuidado. E atualmente o que a gente tem visto é um uso irrestrito de gatilhos mentais, de truques pra poder te pegar sem que você perceba. Pra tentar convencer você de que você precisa desesperadamente de determinada coisa. E se você não fizer aquilo naquele momento, você vai perder a oportunidade da sua vida. Cuidado com essas coisas. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de coisas que as pessoas usam pra poder manipular o seu raciocínio em momentos de fragilidade. Uma coisa muito comum é dar a você a sensação de que o produto ou serviço que ele tá te oferecendo é algo único e o tempo é curto. Então, toda vez que você escutar uma propaganda te dizendo que aquele curso, vamos supor que seja um curso de guitarra, e ele diga assim, vagas limitadas, apenas nessa semana, não perca, senão você não vai conseguir outro curso assim. Papo furado, balela. Essa pessoa está te vendendo um curso, um serviço, e pra ela, obviamente, quanto mais vendas ela conseguir, vai ser melhor. Então não caia nessa armadilha de que o prazo é curto, que se você não tomar a decisão imediatamente não vai dar certo, que você vai perder a oportunidade da sua vida. Papo furado. Outra técnica muito comum pra poder disparar gatilhos mentais nessas peças publicitárias, nessas propagandas, é justamente te dar promessas incríveis, quase impossíveis, ou remotamente possíveis. Como diz o velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Cuidado. Enfim, como eu disse, são técnicas pra disparar gatilhos mentais, pra te dar a sensação de que a pessoa está te vendendo uma coisa única, exclusiva, num prazo curtíssimo, que vai resolver todos os seus problemas de uma forma milagrosa, como ninguém mais no mundo inteiro de 6 bilhões de pessoas teve uma ideia. É só aquela pessoa que teve. Não caia nessa. Mas voltando à nossa pergunta inicial, por que eu estou falando sobre isso, sobre o seu querer? Porque eu quero te convidar a dar uma pausa nesse conjunto de ofertas, de quereres, que as pessoas querem te empurrar a água abaixo. Para. Respira. Olha pra dentro de você. Aí está a resposta. Aí moram os seus valores, de fato. É dentro de você que está qualquer resposta que você queira. Então, não é comprando a guitarra mais cara do mundo, não é comprando o carro mais caro do mundo, não é fazendo o curso pra poder desbloquear a sua mente e acelerar o seu raciocínio e a sua memória. Calma. Para. Respira. Olha pra dentro. Se possível, faça terapia. Porque quanto mais você conhece sobre você, melhor será a sua interação com o mundo ao seu redor. Inclusive, pra que você possa filtrar quando de fato você necessitar de alguns desses serviços. E os serviços estão aí, os produtos estão aí. A gente precisa de fazer o uso das coisas. A gente precisa de se locomover, a gente precisa de comer, a gente precisa de estudar, a gente precisa de evoluir. Mas, cuidado. A gente definitivamente não precisa de tudo que as pessoas insistem em dizer que nós precisamos. Portanto, eu retorno à pergunta inicial. O que você quer? De fato, o que você quer? Do que você realmente precisa? Eu vou te dar uma dica. Sabe do que você realmente precisa? Você precisa de autoconhecimento. Você precisa de conhecer sobre você. Você precisa de conseguir ter uma clareza maior sobre o que é valor pra você. O que importa de fato pra você. Quais são as suas dificuldades ao interagir com as pessoas que você ama e ao interagir com as pessoas que você não gosta tanto assim. não importa quais sejam as dificuldades ou quão grandes elas sejam. De uma forma ou de outra, a gente sempre vai interagir com as pessoas. Pessoas que amamos, pessoas que a gente não gosta tanto assim. E nesta interação humana, que é uma coisa tão difícil, se a gente não tem clareza de quem a gente é e do que nós queremos, a gente corre muito risco de ficar num exercício eterno, de agradar os outros e de conseguir atingir as expectativas dos outros. Isto é péssimo. Bem, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você. É um conteúdo mais psicológico do que musical. Mas pensem, quantos artistas, músicos, cantores, enfim, se perderam ao longo das suas carreiras, infelizmente por não terem clareza sobre o que eles queriam. Se era só fama, dinheiro, ou, enfim, seguidores, ou se era tocar o coração das pessoas com a música, é uma coisa difícil e fica aí, portanto, essa dúvida, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você curta, deixe comentário aqui embaixo, dando sugestões de temas, de coisas que você gostaria de saber sobre psicologia e música. Também peço que você compartilhe pra pessoas que possam se beneficiar das coisas que falamos aqui, ok? no mais um grande abraço e dê um espaço pra arte na sua vida, uma vez que a arte existe, já que a vida não basta.